Falar em distribuição de Horowitz, nós estamos com o senador Wellington Dias. Queremos saber a perspectiva desta votação hoje em Brasília, senador. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer. Nesse instante, estou tendo aqui várias negociações com o relator, o deputado Zaratini, com as lideranças dos partidos. E não está fácil para se chegar aqui a um entendimento. Há aqui divergências, por conta de que havia um entendimento de que se garantia aqui o Espírito Santo os valores que eles receberam até o ano de 2011. Eles, de um lado, insistem que só querem tratar da parte que vai se licitar. Ou seja, o Piauí, por exemplo, ficaria estado, de municípios, até por volta de 2017, sem receber o centavo do pré-sal. E isso é simplesmente inaceitável. Mas eu acredito que ainda temos chance. A sessão vai aqui até madrugada dentro, para se buscar as posições de votação. A dúvida e a polêmica está neste ponto, a data da distribuição. Mas a distribuição já está certa e o destino desses recursos da distribuição também já estão certos, não é, senador? É verdade, é verdade. Na verdade, havia uma outra polêmica que já foi sanada, que é a destinação dos recursos. Então, a parte dos recursos do Fundo Social, que é a parte da União, como foi um desejo da presidente, ele vai para 100% para a educação. A parte que vai para os estados e municípios destina-se 50% para a educação e os outros 50% a ser regulamentado por cada estado e cada município, será assegurado para a saúde, para a infraestrutura, para a ciência e tecnologia, enfim, para áreas que os municípios e os estados têm suas necessidades. Para dar um exemplo concreto, assim, Silas, tem a proposta que veio do Senado, que tem como base o meu projeto. Essa, por ela, o Piauí receberia aí algo em torno de 300 milhões de reais. Nessa proposta que o deputado Zaratini apresentou, o Piauí e os seus municípios receberiam, no primeiro ano, cerca de 240 milhões de reais. De qualquer modo, eu acho que se a gente conseguir a votação, ela é uma vantagem porque cresce a cada ano, ela tem uma fase de transição, ela vai crescer e, dez anos depois, mesmo relatório do deputado Zaratini, nós vamos alcançar uma receita para investimentos no Piauí, em educação, em saúde, infraestrutura, enfim, nessas áreas que eu falei, de aproximadamente um bilhão de reais. Eu acho que isso é um ganho considerável, eu acho que valeria a pena um esforço para aprovação do relatório, agora, existe sempre uma posição do Rio e do Espírito Santo, e um pouco da bancada de São Paulo, contrárias a todas as propostas de conciliação. Se não chegar a acordo, vai a voto. A previsão é que agora, daqui a mais ou menos uma hora, duas horas, abra o processo já de votação. Nós estamos na fase aqui de discussão, mas, nesse período, é o período dos entendimentos, estão chegando a acordo, dezesseis horas aqui no horário de Brasília, abre o momento das votações. Aí é quem tiver maioria, e eu acho que a gente consegue aprovar um bom projeto. Senador, eu sei que o momento agora de falar dos Horates, mas o povo está mandando aqui perguntas para nos perguntar. Surge fortemente a informação no Piauí de que PSDB e PT estariam ensaiando um alinhamento e que poderiam até estar juntos em 2014 no Piauí. Isso é verídico, senador? Não, não, não. Há uma resolução nacional, há um posicionamento nacional. A prioridade do PT é resgatar as condições da base que nós temos no governo federal, que é a mesma com a qual eu governei aí de 2006 a 2010, e que dá sustentação hoje ao governo do governador Wilson Martins. Na prática, é claro, nós vamos trabalhar para o Teresina, toda a bancada, todas as lideranças, afinal de contas, independente de quem seja o prefeito, nós temos compromisso com a cidade. Agora, do ponto de vista político, não vejo nenhuma possibilidade desse entendimento em razão das posições políticas dos partidos em âmbito nacional. Eu acho que há uma clareza política, tanto da direção municipal como da direção estadual, de que devemos seguir as resoluções do partido a nível nacional, e essa é a minha posição. Tá certo, senador. Muito obrigado, então. Então, uma posição nessa última... Eu que agradeço. Nessa última parte do diálogo do senador, é discordante do deputado Fábio Novo, que prega em todos os lugares que o PT pode marchar com o PSDB. O senador disse que essa possibilidade, para ele, não existe, porque há uma resolução que o partido não se unirá ao PSDB. Então, você pode agradecer. Obrigado.